Olá, bom dia para você, seja bem-vindo a essa edição, nós estamos ao vivo e chegamos naquele nosso horário de sempre, agora 8 horas 31 minutinhos. Já começo te lembrando que hoje é aquele dia, gente, que anuncia a chegada dos merecidos dias de descanso. A sexta-feira chegou, porém, estamos cheios de notícias para compartilhar com você. Vamos juntos conferir os assuntos que estão em destaque no Brasil e no mundo nesse 17 de maio. Abro para você o nosso cardápio de notícias. Cidades do Rio Grande do Sul e Santa Catarina têm alerta para fortes temporais com ventos intensos de até 85 km por hora no fim de semana. Famílias afetadas pelas chuvas começam a receber auxílios do governo federal, do Bolsa Família e também o Auxílio Gás. Diretor de uma das principais prisões da Colômbia, morto a tiros. E ainda, Brasil é escolhido para ser a sede da Copa do Mundo Feminina de 2027. Viu só, gente, como estamos cheios de notícias para compartilhar com você, é a partir de agora. Portanto, vamos juntos. Depois de alguns dias de trégua, as chuvas intensas retornaram ao Rio Grande do Sul e devem persistir até o fim de semana. Os temporais causam, é claro, mais preocupações nas áreas já afetadas pelas enchentes. Trazendo agora um balanço, 151 pessoas morreram nessa tragédia e 104 ainda estão desaparecidas. Mais de 615 mil pessoas estão fora de suas casas. Vamos ver. Nesta sexta-feira, os temporais devem se concentrar no norte do Rio Grande do Sul e em todo o estado de Santa Catarina, especialmente no oeste, Planalto Serrano, Sul, Grande Florianópolis e Vale do Itajaí. Algumas cidades podem registrar volumes de até 70 milímetros, considerados bastante intensos para essas áreas. Devido aos altos volumes previstos, institutos de meteorologia emitiram alertas para as regiões mais ameaçadas. Além das chuvas fortes, há possibilidade de raios e ventos intensos de até 85 quilômetros por hora. No Rio Grande do Sul, os maiores acumulados são esperados para as cabeceiras de rios importantes da região que integram as bacias do Taquari, Alto Jacuí e Uruguai. Os alertas devem ser atualizados nos próximos dias, pois as chuvas devem se concentrar em Santa Catarina e Paraná no fim de semana, com previsão de melhora para o Rio Grande do Sul, o que pode trazer algum alívio. Mas o nível do Rio Guaíba permanece elevado e deve demorar para baixar. Outras regiões do Brasil, como o Norte e Nordeste, também devem enfrentar temporais neste período chuvoso, com acumulados de até 30 milímetros previstos para áreas dos estados do Amazonas, Roraima, Pará, Amapá, Maranhão, Rio Grande do Norte e Pernambuco. E com o recuo das águas do rio Guaíba, um outro cenário trágico toma conta da cidade de Porto Alegre. Agora os moradores precisam lidar com o acúmulo de lixo, um túlio e mau cheiro nas ruas, o que traz aí um novo alerta. Outra preocupação é a transmissão de doenças por ratos e insetos. De acordo com matéria da Agência Brasil, a Prefeitura tem feito a coleta de lixo nas vias e bairros com possibilidade de tráfego. Nos bairros Cidade Baixa e Menino Deus, foram retiradas 119 toneladas de lodo, móveis estragados e entulhos durante dois dias. A gestão local informou que o depósito para lixo domiciliar está na capacidade máxima com 6 mil toneladas. E as famílias afetadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul começam a receber os auxílios do governo federal, do Bolsa Família e também o auxílio gás. O calendário de pagamentos foi antecipado por causa dessa tragédia. Os benefícios do Bolsa Família e do auxílio gás para famílias afetadas pelas enchentes começam a serem pagos no Rio Grande do Sul. Somados, os recursos podem injetar até 14 mil e 500 reais na renda de atingidos, somando-se o fundo de garantia que pertence ao segurado. Mas costuma ficar retido e terá uma porção liberada aos atingidos, em razão da tragédia. Geralmente, o cronograma do Bolsa Família é dividido pelo final do número de identificação social do beneficiário. Mas, em razão da calamidade, o governo decidiu depositar o montante de uma vez para moradores do estado gaúcho. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social, serão 620 mil famílias contempladas na região. O valor médio do benefício é de 672 reais. Já para o auxílio gás, a parcela é de 100 reais. Há ainda o auxílio reconstrução, que vai oferecer um PIX de 5.100 reais para famílias que tiveram as casas atingidas por enchentes. Mas, o montante ainda não tem data para começar a cair na conta. Além dos valores do governo federal, os moradores terão apoio de projetos gaúchos. Pelo SOS Enchentes, será realizada uma doação, via PIX, de 2 mil por família. O pagamento começa nesta sexta-feira em uma parcela única. E Santa Catarina não está medindo esforços para auxiliar e acolher aqueles que estão saindo do Rio Grande do Sul e se refugiando em suas cidades. E uma delas resolveu até mesmo criar uma central de atendimento para dar dignidade às famílias e também às pessoas que chegam atrás de um recomeço. A reportagem é da Michele Veiga. A maior cidade em renda per capita e extensão entre as duas últimas capitais do país resolveu se engajar com as demais catarinenses e colocar em prática uma ação para acolher os irmãos gaúchos que tanto vêm sofrendo e precisando de suporte e assistência às vítimas dessa tragédia. O Centro de Acolhimento oferecerá orientações e encaminhamentos necessários em apoio às pessoas hospedadas temporariamente na cidade de Criciúma, na casa de familiares ou de amigos. Como você coloca, é a maior cidade entre as duas capitais. Todas as demais cidades oferecem, com certeza, acolhimento. Mas a Criciúma, pelo crescimento socioeconômico, pela qualidade de vida que o cidadão tem tido aqui, é uma cidade que realmente chama atenção e faz com que as pessoas venham até aqui. Existe um crescimento orgânico da nossa cidade e essa demanda é uma demanda não prevista. Por isso a importância da Central de Acolhimento, justamente para que a gente consiga entender essa demanda e pensar o que a gente precisa fazer para acomodá-los da maneira melhor possível e fazer com que eles recuperem a dignidade. O Centro de Acolhimento funcionará com profissionais das áreas de saúde, educação e assistência social. E no espaço, o cidadão poderá receber ajuda para serviços de solicitação de documentos e realização de boletins de ocorrência de forma online, encaminhamentos para a Central de Emprego da Cidade, acesso à educação e aos Centros de Referências de Assistência Social, o CRAS, direito a cronograma social por três meses e atendimentos gerais em saúde no município. Como foi o caso do Jurandir, que foi a primeira pessoa a ser atendida no local. Ele fugiu das cheias em Porto Alegre e agora quer recomeçar. A minha história foi assim, eu estava vindo enchendo já o meu barraco já de água, na verdade, né? E daí o que eu procurei? Procurei e saí as pressas, na verdade, né? Deixei roupa, deixei documento, tudo para trás e procurei um posto de gasolina e tal. Daí eu conversei com o motorista de caminhão, ele estava seguindo viagem para Lages. Aí chegou em Lages lá e ele disse assim, ó, se tu quiser ir para aquele cilmo, eu vou deixar uma passagem paga para ti. Porque aqui, não sei se tu vai conseguir trabalho, porque aqui é serra, na verdade, né? Aí deixou a passagem paga, daí eu vim e cheguei ontem em Criciúma, na verdade. Eles estão me ajudando e baixou os documentos meus ali e está conseguindo ter uma entrevista de emprego para mim. E agora vai recomeçar aqui em Criciúma? Vai recomeçar aqui em Criciúma, daí. Graças a Deus. Amém. Criciúma foi a primeira cidade do estado a ter um local propício para o atendimento aos refugiados climáticos do Rio Grande do Sul. Mas o estado também está com uma série de ações para ajudar aos vizinhos gaúchos em um novo recomeço. Além de milhares de toneladas de donativos destinados, também as cidades começaram a adotar os municípios do estado vizinho para ajudarem suas reconstruções. A reconstrução de vida é a oportunidade que o Jurandir espera ter e poder também ligar para sua mãe e dizer que está tudo bem na sua nova jornada. Já deu tudo certo, já, né? Amém. Saindo da enchente, né? Não vá, mas muita gente faleceu, não conseguiu sair, né? Mas graças a Deus, tem que dar graça, a gente está vivo. Já deu tudo certo. E agora, mudando de assunto, o direito das comunidades quilombolas permanecerem em seus territórios está previsto na Constituição Federal. Mas segundo pesquisas, quase 100% das áreas desses povos nativos estão ameaçadas. Segundo estudo divulgado nesta semana pelo Instituto Socioambiental, em parceria com a Coordenação Nacional de Comunidades Negras Rurais e Quilombolas, mais de 98% dos territórios nativos quilombolas estão ameaçados. A ameaça se deve por obras de infraestrutura, exploração mineral, atividades de agricultura e pecuária, além dos imóveis rurais particulares nas regiões, que no total somam 3 milhões de hectares, correspondendo a 0,5% de todo o território nacional. As áreas da região centro-oeste são as mais afetadas, com obras de infraestrutura, como rodovias, por exemplo, registrando 57% da área total atingida. Seguido de norte, com 55%, nordeste e sul, com 34% e sudeste, com 16%. Já com relação às atividades de mineração, mais de mil requerimentos por concessões de exploração de terra pressionam cerca de 780 mil hectares em todo o país. De acordo com o primeiro e único censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em 2022, o Brasil tem 1 milhão e 300 mil pessoas que se identificam como quilombolas, ou seja, tem laços históricos com a comunidade e terra em que vivem. A maioria delas está localizada na Bahia, Maranhão e no Pará. O Cadastro Ambiental Rural é o principal instrumento nacional para os registros de imóveis rurais e para integrar informações ambientais de todas as propriedades do Brasil, contribuindo assim no cumprimento de proteção das comunidades quilombolas. Entretanto, um dos maiores problemas em relação aos registros é o fato do sistema não estar disponível em todo o Brasil, excluindo as comunidades tradicionais dessa política pública. E veja a seguir. Diretor de uma das principais prisões da Colômbia é morto a tiros. E ainda, o Brasil é escolhido para ser a sede da Copa do Mundo Feminina de 2027. A gente volta já já, não perca! A gente volta já, não perca! Oito horas, 45 minutos pelo horário de Brasília. Seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos de volta com mais notícias desta sexta-feira para compartilhar com você. O diretor da prisão, Lamodelo, um dos principais centros penitenciários da Colômbia, foi assassinado a tiros nesta quinta-feira em Bogotá, após receber diversas ameaças de morte. O diretor viajava em um veículo da autoridade penitenciária Empec, da capital colombiana, quando foi paliado. Elmer Fernandes tomou posse em 4 de abril, cumpria ordens de disciplina e fazia buscas aleatórias. Foi assassinado de forma vil, lamentou o presidente Gustavo Petro na rede social X. O presidente de esquerda anunciou um plano policial para encontrar os agressores e um conselho de segurança extraordinário para estabelecer medidas para todas as prisões do país. Na prisão, Lamodelo, há 3 mil detentos cumprindo pena. Os republicanos confrontaram o presidente americano Joe Biden pela suspensão de envio de armas a Israel. Eles votaram uma medida que obriga o presidente a pôr fim a essa suspensão. A interrupção da entrega do carregamento, que inclui bombas de 907 quilos e de 226 quilos, foi decidida no momento em que Washington, principal aliado militar de Israel, se opõe a uma grande ofensiva das tropas israelenses na cidade de Rafa, no sul da faixa de Gaza. A medida votada pelos republicanos nesta quinta-feira tem poucas chances de se transformar em lei, já que no Senado os democratas são maioria e, de qualquer forma, Biden prometeu vetá-la. A norma impediria o presidente de congelar qualquer ajuda militar aprovada pelo Congresso para Israel. A votação ocorreu ao mesmo tempo em que o governo israelense anunciou que vai intensificar suas operações terrestres em Rafa, apesar dos pedidos da comunidade internacional para evitar uma invasão para proteger a população civil. Os republicanos argumentam que Biden não tem o direito de interferir na campanha militar de Israel. 16 representantes democratas apoiaram a iniciativa republicana, desafiando o chefe de Estado. A suspensão determinada pela Casa Branca afeta apenas uma parte do material militar fornecido pelos Estados Unidos. E vamos então falar sobre a guerra em Gaza. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, classificou de decisiva a Batalha de Rafa, depois que seu exército anunciou nesta quinta-feira que intensificará, sim, as operações terrestres nessa cidade do sul da faixa de Gaza. Segundo a ONU, desde que Israel ordenou que os civis evacuassem os setores da zona leste da cidade, 600 mil pessoas já deixaram a região. O dirigente acrescentou que a operação também vai se concentrar nas vias de escape e abastecimento do movimento palestino Hamas. Netanyahu considera necessária uma grande operação em Rafa, onde, segundo ele, estão os batalhões do grupo islamista. Desde que o exército ordenou que os civis evacuassem os setores da zona leste de Rafa, em 6 de maio, 600 mil pessoas já saíram, segundo a ONU. Netanyahu garantiu que Israel evitou uma catástrofe humanitária na cidade, onde cerca de 1,4 milhão de habitantes de Gaza se aglomeravam até agora, afirmando que quase meio milhão de pessoas já haviam deixado o local. A operação e suas consequências para os civis preocupam a comunidade internacional, a começar pelos Estados Unidos, principal aliado de Israel. Também nesta quinta-feira, a Espanha não autorizou que um navio que transportava armas para Israel fizesse uma escala em um de seus portos. O ministro espanhol dos transportes, Oscar Puente, informou que a embarcação era o navio Mariana Idânica, que havia pedido permissão para fazer escala no porto de Cartagena em 21 de maio. Segundo o jornal El País, o navio de bandeira dinamarquesa transportava 27 toneladas de material explosivo de Chennai, na Índia, para o porto de Haifa, em Israel. O FMI segue acreditando que o plano de ajuste da Argentina está dando resultados melhores que o esperado e prevê que a economia comece a crescer no segundo semestre do ano. Vamos ver. O Fundo Monetário Internacional está satisfeito com os avanços realizados desde que o presidente ultraliberal Javier Melea assumiu o cargo em dezembro com um objetivo, cortar drasticamente o gasto, em seu plano denominado Motosserra. A diretora de comunicações do Fundo, Julie Kozak, disse durante a entrevista coletiva em Washington que o forte envolvimento e a aplicação decidida por parte das autoridades de seu plano de estabilização estão dando resultados melhores que o esperado. A diretora destacou o primeiro superávit fiscal trimestral em 16 anos, a rápida recuperação das reservas internacionais e uma melhora no balanço do Banco Central, assim como uma rápida redução da inflação, que passou de 25% em dezembro para cerca de 8,8% em abril. A porta-voz reafirmou as conclusões da equipe técnica do FMI, que chegou a um acordo com a Argentina esta semana sobre a oitava revisão do pacote de ajuda que permitirá a entrega de 800 milhões de dólares, assim que a diretoria aprovar a medida. O FMI estima que o governo deve atacar a crise em três frentes, fiscal, monetária e a realização de reformas para gerar emprego formal e atrair investimento privado. A porta-voz, no entanto, não mencionou o controle cambial que Milley quer suspender, ou seja, o controle de câmbios vigente desde 2019, que limita o acesso a dólares em um país onde a moeda americana serve como porto seguro para a poupança. E pela primeira vez na história, a Copa do Mundo Feminina irá acontecer na América do Sul, mais precisamente aqui no Brasil. A última Copa do Mundo Feminina aconteceu em agosto de 2023 na Austrália e na Nova Zelândia. Inclusive, na época, a seleção da Espanha foi campeã e o Brasil não passou da fase de grupos. Agora, gente, em solo brasileiro, a expectativa, a torcida e a pressão para essa décima edição do torneio serão, é claro, muito maiores. E o vencedor é... O Brasil! O Brasil já sediou duas Copas masculinas, em 1950 e em 2014. Agora, será a primeira vez que nosso país irá sediar a Copa do Mundo Feminina. A decisão foi tomada em um congresso da FIFA, na Tailândia, em uma eleição com mais de 200 filiados. As comitivas tiveram 15 minutos para fazer a apresentação final, com o slogan Uma Escolha Natural. A candidatura do Brasil apostou na defesa da sustentabilidade, desenvolvimento esportivo, liderança feminina no futebol e direito das mulheres. Além disso, a campanha do Brasil propôs o uso de 10 estádios que foram palco de jogos da Copa de 2014 em fevereiro deste ano. Uma comitiva de especialistas visitou o Brasil para uma análise técnica. E por falar em futebol, hoje vamos conhecer um pouquinho mais sobre a Sérvia, um país que ama o futebol, assim como nós, brasileiros. A Sérvia é um país no sudeste da Europa, no coração da Península dos Balcãs. O clima continental temperado com verões quentes e invernos de neve torna possível visitar este país em qualquer época do ano. Apesar do fato de a Sérvia não ter acesso ao mar, há um grande número de resorts, hospitais e unidades de saúde. Os sérvios são conhecidos principalmente pelo ótimo desempenho em competições esportivas. Cerca de 30% da área total da Sérvia é coberta por florestas, o que a torna um dos países mais verdes da Europa. E vamos agora viajar até Belgrado, conferir como estão as coisas por lá nesse exato momento. O transporte é por conta, é claro, da tecnologia. Acompanhe comigo, pois vamos até o sudeste da Europa, onde museus, pontos turísticos e até fortalezas dos antigos impérios locais marcam uma forte presença. Adentramos a Sérvia, Belgrado e por fim miramos Terasíge Square. Vemos agora a movimentação por lá, gente. Essa região é chamada de praça e tem o mesmo nome da rua, Praça Terasíge, que hoje é conhecida como a Praça Central da Cidade, o ponto principal no mapa. Apesar de não parecer de fato como as praças que estamos acostumados a ver, com árvores muito verde, bancos para apreciar uma vista, nós podemos ver que ela é toda cercada de hotéis, de edifícios públicos, instituições culturais e monumentos. Por lá também existe a Pedestrian Zone, como o próprio nome diz, é uma zona comercial onde carros não entram, apenas pessoas transitam pelas calçadas e também pelas ruas. E já fica a dica aí, para quem pretende conhecer Belgrado, é uma ótima região para se hospedar, já que tudo fica muito perto, dá para fazer muita coisa a pé. No horário, gente, por lá, 1h55min da tarde, enquanto aqui 8h55min da manhã. E é com essas imagens, curiosidades, esse tour que a gente deu aí por Belgrado, que a gente encerra essa edição de hoje. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E não se esqueça, daqui a pouco, às 10h, Juliana Dariva chega com mais notícias para você. Uma excelente sexta-feira e até mais. E não se esqueça, daqui a pouco, às 10h, Juliana Dariva chega com mais notícias para você.